Uma mistura de parapente com motor potente de um veículo motorizado. Assim é o esporte que é sensação mundial, o paratrike, que proporciona tanto ao piloto quanto ao passageiro segurança e muita emoção. É um esporte que começou já de um tempo curto para cá. Ele não tem uma história grande. Então, assim, tudo que é novo dá um certo receio, mas assim, nada demais. Eu sempre digo que é muito mais seguro do que andar de bicicleta. E também você não sai do chão de qualquer jeito. Então, preparo físico, tanto humano quanto da máquina. Existe uma série de instruções que a gente dá para o aluno ou para a pessoa que vai voar com a gente. Até mesmo o voo duplo, a gente procura dar uma orientação para que a pessoa não passe mal. E claro, nossa equipe de reportagem se aventurou nesse esporte de fortes emoções. Antes de decolar, atenção nos equipamentos de segurança. E sentados em um veículo associado, é hora de iniciar a aventura. Um esporte de pura adrenalina. E com certeza para quem é amante de emoções radicais. Ó, um esporte maneiro mesmo. A impressão que a gente tem quando está lá no alto é que estamos em uma verdadeira montanha russa. E o mais bacana é que dá mais medo quando está no chão. É muito bom lá em cima. E foi essa radicalidade que Ronald procurou ao sair do Pará e percorrer cerca de mil quilômetros para conhecer e se aperfeiçoar no esporte. É uma viagem que eu fui e vi um voo de paramotor sobre o Beach Park em Fortaleza e me interessei pelo esporte. Uma emoção enorme, uma realização pessoal e muito. Responsável por trazer o novo esporte para a capital, esse piloto de paramotor destaca que a segurança e a comodidade faz do voo ser ainda mais emocionante. Se você não pula etapas, você consegue progredir no curso, você consegue entrar no esporte gradativamente, consciente, sabendo dos riscos, como qualquer outro esporte. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma